Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Uma pesquisa realizada na UFSCar verificou que o acúmulo de gordura na região abdominal, combinado à perda de força muscular, reduz a velocidade de caminhada em idosos. Essa condição pode trazer riscos à segurança da mobilidade dessa população e também riscos à independência em atividades do dia a dia. O estudo contou com a participação de pesquisadores do Departamento de Gerontologia e do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, ambos da UFSCar, em parceria com o Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London. Para comentar sobre essa pesquisa e também apresentar o trabalho do grupo, eu converso hoje com o professor e pesquisador Tiago da Silva Alexandre, do Departamento de Gerontologia da UFSCar. Professor Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Ciência UFSCar. Olá Adriana, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje e poder conversar um pouco acerca das pesquisas que nós estamos realizando nos programas de gerontologia e de fisioterapia aqui da UFSCar. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tiago, essa pesquisa que a gente vai mencionar aqui hoje sobre obesidade dinapênica, ela é uma das pesquisas realizadas aí pelo seu grupo, né? Então, para começar essa conversa, eu gostaria que você esclarecesse aqui para os nossos ouvintes o que é exatamente a obesidade dinapênica e por que ela pode ser um sinal de alerta, principalmente aí para a população idosa. A obesidade dinapênica, ela é a combinação de duas condições, que pelo nome próprio diz que é a obesidade, que a gente costuma medir pela obesidade abdominal, porque ela é mais inflamatória, quer dizer, o acúmulo de gordura no abdômen é mais inflamatório, e a gente vai conversar um pouquinho mais à frente acerca disso, com a dinapenia, que é a redução da força muscular à medida que a idade avança. Então, a obesidade, a gente chama de obesidade abdominal dinapênica, é a combinação da obesidade abdominal com a diminuição da força em geral, e aí a gente mede isso através da força da mão. E o impacto que isso tem é muito mostrado pelo nosso grupo, do Laboratório de Epidemiologia e Envelhecimento, que fica no Departamento de Gerontologia da UFSCar, e a gente tem visto que, como consequência da redução da massa muscular, a gente tem uma diminuição da força, que é a dinapenia. Então, essas duas condições somadas, diminuição de força com obesidade abdominal, nós temos visto que é muito prejudicial para diversas condições relacionadas ao envelhecimento. E como que é feito exatamente esse diagnóstico dessa obesidade abdominal dinapênica? Você comentou que, acredito que sejam analisadas as medidas de circunferência abdominal, combinada aí as de força, você comentou, né, da força da mão. Você poderia falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso? Claro, Adriana. Isso é muito importante. Por quê? Porque são duas medidas muito fáceis de serem feitas. Então, se você está no consultório, se você está numa unidade básica de saúde, ou se você está num centro de especialidade, você consegue fazer essa avaliação de uma forma muito prática. E essa é a grande importância dessa medida. Nós fazemos essa medida através da circunferência da cintura. Essa circunferência da cintura, ela estaria aumentada e é considerada obesidade abdominal dinapê... Ah, obesidade abdominal, desculpe. Quando nós temos uma circunferência de cintura maior que 102 centímetros nos homens e maior que 88 centímetros nas mulheres. Para avaliar a força, a gente costuma usar um aparelho que chama-se dinamômetro de força, de medida de força de preensão manual. Ele é um aparelhinho que a gente coloca na mão do idoso e pede para ele apertar o máximo que ele conseguir. Em geral, ele faz essa avaliação sentada, encostado numa cadeira, com o braço fletido a 90 graus, na posição neutra do punho, com o polegar voltado para cima, e ele aperta esse aparelho. Então, a gente consegue medir essa força e a gente considera como dinapenia os homens quando eles têm uma força menor que 26 quilogramas e as mulheres quando elas têm uma força menor que 16 quilogramas. Então, quando o homem tem obesidade abdominal maior que 102 centímetros e força menor que 26, ele é considerado um idoso com obesidade abdominal dinapênica. E as mulheres, quando elas têm uma circunferência de cintura maior que 88 e uma força menor que 16, a gente também considera elas como tendo obesidade abdominal dinapênica. É interessante, né, professor, você esclarecer isso para a gente, porque a gente nota que é algo simples, relativamente simples de ser detectado em consultório, né? Não demanda exames aí muito complexos, então é interessante sempre ter essa consciência da simplicidade aí desse diagnóstico, né? Exatamente. A gente, aqui no Laboratório de Epidemiologia e Envelhecimento da UFSCar, a gente tem sempre essa prerrogativa nos trabalhos, sabe, Adriana? A gente sempre busca ferramentas mais simples para fazer diagnóstico populacional, a gente chama isso, né? Quer dizer, alcançar o maior número de pessoas possíveis com técnicas de diagnósticas, técnicas diagnósticas mais baratas que nós possamos usar na prática clínica e identificar precocemente qualquer problema que a população idosa possa ter para que a gente possa intervir mais rapidamente nessas pessoas e impedir, né, que elas evoluam para uma dependência funcional, para uma perda de autonomia e para a necessidade de cuidados mais complexos. Isso garante que nós possamos fazer intervenções mais precoces, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Esse estudo específico, o professor verificou, então, que o acúmulo de gordura na região abdominal, juntamente com a perda de força muscular, esses dois fatores juntos, eles reduzem a velocidade de caminhada em idosos. Aí, entrando um pouco mais na pesquisa, queria saber como que vocês chegaram a esses resultados, quais dados foram analisados, entrando já no estudo. A gente tem uma forma de medir também muito fácil, que a gente usa na prática clínica, Adriana, que é a velocidade da caminhada. Então, a gente pode usar 2,4 metros, 4 metros de distância, existem várias formas de medir. E aí, a gente pede para o idoso caminhar esse percurso na velocidade usual que ele anda na rua, por exemplo. E aí, a gente consegue, dividindo esse espaço pelo tempo que ele executa esse teste, a gente consegue saber se ele tem o que a gente chama de diminuição da performance ou uma diminuição da velocidade de caminhada. Isso se dá quando o indivíduo tem uma velocidade de caminhada menor ou igual a 0,8 metros por segundo. Então, se ele caminha num segundo menos do que 0,8 metros, isso significa que já há algum problema de mobilidade. Veja, então, é uma outra medida muito fácil para fazer em consultório, para fazer nas unidades básicas de saúde, fortíssimo indicador de problemas futuros, seja risco de mortalidade, risco de quedas, risco de perda funcional. Então, nós começamos esse estudo pegando os indivíduos que não tinham nenhum problema de mobilidade, porque a gente acompanhou essas pessoas por oito anos. Então, nós precisávamos ter a garantia de que nós iríamos começar esse estudo só com pessoas que não tinham previamente nenhum problema de mobilidade. Então, nós usamos os dados do English Longitudinal Stereo Fading, que é o estudo em inglês de envelhecimento, que é feito com a população residente na Inglaterra, na comunidade, e que tem mais de 50 anos de idade. Desses, nós selecionamos as pessoas que tinham 60 anos e mais, que são consideradas idosas para nós aqui no Brasil, que não tinham nenhum problema de mobilidade, ou seja, a velocidade de caminhada deles era maior que 0,8 metros por segundo. E aí, nós conseguimos selecionar com essas características 2.294 pessoas com 60 anos e mais e com mobilidade boa. Acompanhamos essas pessoas sendo avaliadas a cada quatro anos e medimos de novo com quatro anos essas mesmas medidas e com oito anos essas mesmas medidas. E no início do estudo, nós classificamos essas 2.294 pessoas em quatro grupos. Aquelas pessoas que não tinham nem obesidade abdominal e nem dinapenia eram o grupo melhor, aquele que nós consideramos sendo o grupo de referência. Depois nós tínhamos os que eram só obesos, os que eram só dinapênicos e os que tinham as duas condições juntas, que é o que nós chamamos de obesidade abdominal dinapênica. E o que nós observamos ao acompanhar essas pessoas por oito anos? Que a taxa de declínio da velocidade da caminhada era muito maior e mais acentuada naqueles idosos que tinham obesidade abdominal dinapênica. Isso mostra para nós que mesmo este indivíduo tendo uma boa mobilidade e sendo obeso abdominal dinapênico no começo do estudo, ao longo dos oito anos, ele teve mais risco de desenvolver declínio da mobilidade. Portanto, a gente consegue saber que esse grupo é um grupo que exige maior atenção por parte de qualquer profissional da saúde para que a gente consiga, então, intervir mais precocemente. Lembrando que a gente faz essas análises lá no laboratório de epidemiologia e envelhecimento e a gente controla essas análises por todas as outras questões que o idoso pode ter. Então, independente da idade, do sexo, da raça, do nível de escolaridade, da renda, de ter doença crônica, de praticar atividade física, de fumar, de beber, então, independente de qualquer uma dessas condições, do indivíduo ter ou não ter esses problemas ou essas condições socioeconômicas, ele, tendo obesidade abdominal dinapênica, ele tem mais risco de diminuir a velocidade da caminhada e isso é muito importante. Porque até então, a gente acreditava que o indivíduo ser obeso era bom porque ele não tinha perda de massa muscular, que a gente chama com outro conceito de envelhecimento que é a sarcopenia. E isso não é verdade, porque o indivíduo pode estar obeso perdendo massa muscular e, portanto, consequentemente, ter uma diminuição da força muscular. Então, aquela velha história que nós acreditávamos que se o idoso está mais gordinho, ele está melhor, não é tão verdade assim e a gente precisa estar atento quando ele está com obesidade abdominal e fraqueza é um sinal de alerta. Joia! Em termos numéricos, então, esses resultados indicaram que esses idosos com obesidade abdominal dinapênica, eles tiveram um declínio na velocidade de caminhada de 15 centímetros por segundo ao longo desses oito anos de acompanhamento aí que você mencionou, enquanto aqueles não obesos abdominais e não dinapênicos tiveram um declínio inferior. Exatamente no mesmo período, o declínio foi de 4,8 centímetros por segundo. Eu queria que você comentasse esse dado. É um valor considerável? E aí, de uma maneira um pouco mais específica, você já falou um pouquinho geral para a gente, mas entrando com mais detalhes, em que isso pode prejudicar o idoso em seu dia a dia, nas atividades cotidianas? Esse dado é bastante importante, Adriana, porque perder 15 centímetros parece pouco quando a gente fala, mas se isso vai acontecendo ao longo do tempo, isso pode prejudicar o idoso, inclusive, por um exemplo bem simples, que ele tenha dificuldade para cruzar um semáforo quando ele está fechado e ele precisa atravessar uma rua. Do ponto de vista clínico, para você ter uma ideia, a literatura indica que uma perda de 0,10 metros por segundo já é uma perda significativa, ou seja, já vai trazer repercussões importantes para a vida desse idoso. Então, o que acontece como consequência? A gente costuma dizer que a velocidade da caminhada, tanto na geriatria quanto na gerontologia, ela é o sexto sinal vital do idoso. Então, além de todos aqueles que a gente já mede quando faz uma avaliação, a gente costuma medir a velocidade da caminhada, porque ela é muito importante na avaliação gerontológica. Porque ela é muito ligada a desfechos negativos, então ela aumenta o risco de hospitalização, de internação prolongada, de perda funcional, de queda e até mesmo de morte. Então, quanto mais rápido, como eu disse, nós identificamos quais são os fatores que aumentam o risco de diminuição da velocidade da caminhada, de forma indireta, nós estamos identificando precocemente o risco de perda funcional, óbito, queda, internação prolongada, institucionalização. Aí você pode me perguntar assim, mas por que isso acontece? Por que o obeso, fraco, ele tem mais problemas de mobilidade? Primeiro porque, como eu disse para você, a obesidade é um problema de saúde pública que afeta todas as pessoas no mundo inteiro. E o que acontece é que nós temos um acúmulo de gordura abdominal à medida que a velhice se aproxima. Então, principalmente, os homens já têm uma tendência, desde adultos, a acumularem gordura no abdômen. As mulheres, diferentemente disso, elas costumam acumular mais gordura embaixo da pele, na região do quadril e dos glúteos. Essa gordura é melhor do ponto de vista metabólica do que aquela que está dentro do abdômen. Mas quando a mulher entra no período da menopausa, ela começa a perder a proteção do estrogênio e, com isso, essa gordura que estava embaixo da pele no quadril e glúteos, ela migra para dentro do abdômen. E aí a gente começa a ter os dois, tanto os homens, os dois sexos, quanto as mulheres, tendo um maior acúmulo de gordura abdominal. Essa gordura abdominal, ela é muito inflamatória, ela aumenta a atividade inflamatória no nosso corpo. E esse aumento da atividade inflamatória consome a nossa massa muscular. E ao consumir a nossa massa muscular, nós começamos a ter uma redução de força. Além de consumir a massa muscular, essa inflamação, ela também lesa, degenera todos os nossos nervos que chegam nos músculos para fazer com que eles se contraiam. Então, além da perda de massa muscular, a gente também tem uma perda da inervação e prejuízo nessa inervação. E isso tudo leva como consequência à redução da força. Então, está intimamente relacionada a quantidade de gordura que eu tenho no abdômen com a redução da força muscular. Por isso é que, ao ter mais gordura, ao ter menos força, ao ter menos massa, eu tenho mais risco de desenvolver aqueles desfechos negativos que eu te falei. Certo. É importante, então, a gente ressaltar que esse grupo, essa população específica, ou seja, os idosos obesos abdominais dinapênicos, então, que, portanto, tem as duas combinações, a obesidade e a perda de força, eles têm esse maior risco de ter a limitação de mobilidade. É um público que, como você até já comentou aqui, demanda mais cuidado. Quais os tipos de intervenção são aconselhados para esse grupo? Eu não sei se depende, claro, da situação de saúde, de indivíduo para indivíduo, mas existem, assim, algumas recomendações que sejam gerais e que sejam favoráveis a um tipo específico de intervenção nesses casos? A gente sempre precisa pensar, Adriana, para ter uma vida saudável, que o processo de envelhecimento e o resultado da nossa velhice, ela é fruto de uma série de ações e comportamentos que a gente tem ao longo da vida. Então, o primeiro ponto é que o ideal é que nós tenhamos uma manutenção do nosso peso ao longo da vida, sem muitos ganhos de peso, porque a nossa composição corporal, ela vai mudar com o envelhecimento. A gente vai perder massa muscular e vai ganhar um pouco de gordura. Isso é natural do processo de envelhecimento. Mas o que a gente não pode é ter uma perda muito grande da massa muscular e um acúmulo muito grande de gordura. Então, qual é a recomendação? Não ganhar muito peso ao longo da vida. Ter uma dieta balanceada. E para isso, a gente precisa lançar mão do apoio das nutricionistas, que sabem fazer e orientar uma dieta adequada para nós ao longo de toda a nossa vida. Outro ponto muito importante é o exercício físico. Nós temos dois tipos de exercícios físicos importantes para esses casos. O primeiro é o exercício resistido, ou treino resistido, que a gente conhece como musculação. Esse treino precisa ser feito de perto, acompanhado de perto por um profissional, um fisioterapeuta, um educador físico. E é importante que esse exercício resistido também seja feito ao longo de toda a vida. Porque isso vai impedir que nós tenhamos uma perda de massa e de força muscular ao longo de todo o processo da nossa vida. Vai garantir uma reserva de músculo para a nossa velhice. E para não ganhar gordura abdominal, a gente tem que fazer o exercício aeróbio. O exercício aeróbio é aquele que você se sente mais confortável dentro da esteira, fazer uma natação, uma caminhada, uma corrida, bicicleta. É aquele exercício em que você vai trabalhar o seu sistema cardiovascular, queimar calorias, para que você não tenha, portanto, um acúmulo de gordura tão grande na região do abdômen. Isso é muito importante. A combinação da boa nutrição com o exercício aeróbio e o exercício resistido são as melhores ferramentas que nós temos até hoje para que nós possamos evitar a obesidade abdominal dinapênica e todas as complicações que elas podem ter ao longo da nossa vida. Perfeito, professor. Essa pesquisa que a gente citou aqui no podcast hoje é apenas uma que você e seu grupo realizam voltada aí para a qualidade de vida da população idosa. Ela faz parte do Interco Aging, que é o International Collaboration of Longitudinal Studies of Aging, que é um consórcio de estudos longitudinais que envolve aí Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, e está sediado no Departamento de Gerontologia da UFSCar. Gostaria que você nos apresentasse esse consórcio, falasse um pouquinho sobre ele que está sob sua coordenação e seus principais objetivos e como que ele colabora nesse sentido das pesquisas para aumentos da qualidade de vida para a população idosa. Adriana, obrigado pela oportunidade de falar do Interco Aging aqui. O Interco Aging, ele já está no Departamento de Gerontologia desde 2018 e é uma grande honra poder coordenar esse consórcio internacional graças ao apoio e a parceria que nós temos com estudos longitudinais coordenados por grandes pesquisadores no Brasil e fora dele. O Interco Aging, ele foi criado ainda quando eu estava no pós-doutorado lá na University of College London, com a oportunidade de trabalhar com o professor César de Oliveira, que foi meu supervisor lá, e o doutor Andrew Steptoe, que é o coordenador do Estudo Longitudinal de Saúde da Inglaterra, com quem eu trabalhei enquanto estava lá. Quando eu voltei para o Brasil, eles me ofereceram a oportunidade de usar os dados da Inglaterra. E nós tínhamos também, por conta de um período que eu passei nos Estados Unidos, a oportunidade de usar os dados do estudo mexicano que é sediado nos Estados Unidos, com quem eu também trabalhei lá, com a doutora Rebecca Wong, e com os dados do Brasil, da recente pesquisa que foi feita, que está sendo feita agora, sob a coordenação da professora Maria Fernanda Lima Costa, da Fiocruz, que é o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, que está agora na segunda onda do estudo. Então, como nós tínhamos um estudo longitudinal no Brasil, um estudo longitudinal na Inglaterra, um estudo longitudinal no México, que é sediado nos Estados Unidos, e eu tinha trabalhado com esses três pesquisadores, eu propus a oportunidade de nós criarmos o Intercollage, usando os dados desses estudos, que foram cedidos para nós, para que nós pudéssemos fazer comparações internacionais e verificar como está o envelhecimento no Brasil, como está o envelhecimento no México, como está o envelhecimento na Inglaterra e verificar como condições socioeconômicas e culturais diferentes provocam mudanças, tanto de saúde como sociais, como comportamentais nessa população. Isso permitiu que nós fizéssemos várias comparações internacionais. Nós já comparamos diabetes, nós já analisamos dados de COVID, então a gente tem trabalhado muito com comparações internacionais quando possível, mas também trabalhando com esses estudos de forma independente. A gente trabalha em três grandes áreas temáticas dentro do Intercollage. Primeiro é a saúde e envelhecimento, onde esse estudo que nós estamos discutindo aqui está inserido. Depois, trajetórias de vida e envelhecimento. Nós temos estudos também que futuramente sairão, que nós falamos sobre como as condições da infância e da adolescência podem impactar na velhice. E também trabalhamos com questões da economia do envelhecimento, quer dizer, quanto custa o cuidado do idoso ao longo do tempo, quais são os determinantes desse custo. Então, isso permite, o Intercollage, ele permite que nós tenhamos formação de alunos de mestrado e doutorado de altíssima qualidade, de iniciação científica também, porque nós temos alunos de iniciação científica, temos pós-doutorandos nesse grupo. Então, isso permite que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar com diversos desenhos de estudos, sejam transversais, longitudinais, sobrevida, incidência, trajetórias, porque nós usamos essas bases de dados de estudos longitudinais. Então, para mim, é uma grande honra trabalhar com esses pesquisadores internacionais, isso tem trazido frutos de artigos publicados em revistas de altíssimo impacto, 12, 10, 7, 6, então, isso para nós é uma felicidade no Laboratório de Epidemiologia e Envelhecimento e poder contribuir também com o projeto de internacionalização da UFSCar, que é tão importante o print, para que a gente possa levar mais ainda conhecimento para a sociedade brasileira. É realmente um trabalho essencial no âmbito da saúde, a qualidade de vida, especialmente da população idosa. Professor Tiago, muito obrigada por esta conversa e parabéns pelos resultados obtidos até aqui nas suas pesquisas. Eu é que agradeço, Adriana, a oportunidade, então eu queria aqui de público também agradecer vocês por todo o trabalho que vocês executam aí e pelo suporte que vocês dão para nós como pesquisadores aqui na UFSCar. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Adriana Ruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na Universidade no Twitter em arroba ciência underline UFSCar. Música Acompanhe as últimas notícias de Comunicação Científica a